Gostei bastante esta experiência, foi a minha primeira vez a fazer Erasmus e quero muito voltar a experienciar esta experiência. Fiz muitos amigos, a comida, gosto mais da comida de Portugal, mas sumarizando toda a minha experiência gostei bastante. Gostei bastante trabalhar neste ambiente de escola, filmámos alguns vídeos na Acrópole, também uma entrevista e depois aqui na escola, com os nossos amigos gregos e colegas gregos, editámos o vídeo nos computadores que eles têm cá na escola, com o Prémier. Muitas trocas, eu gostei muito de saber como é que a escola deles funcionava em termos de anos e como é que todo o procedimento para ir para a faculdade funciona, algumas palavras também, alguns termos gregos. Eu quero muito que eles venham a Portugal, estou ansiosíssima, quero muito, muito que eles venham e só espero que eles tenham uma boa estaria em Portugal, tal como nós estivemos aqui na Grécia.